Olá pessoal, fim de jogo aqui no Independência, o Atlético perdeu para o Internacional por 3x1. Uma série de fatores aí para essa derrota do Atlético. O time não foi bem, não dá para poder escolher um jogador que tenha jogado pelo menos algo para o torcedor, torcedor que veio até o Independência, mais de 18 mil pessoas acompanhando, debaixo de um forte calor, mas o Atlético não correspondeu em campo. Deu muita facilidade no meio de campo para o Internacional, que quando foi ao ataque, foi eficaz e matou o jogo. Três lances muito claros de facilidade do time do Internacional de penetração no meio de campo do Atlético, que sentiu muita falta de um meio-campo mais forte, de contenção. Jair faz muita falta, Ramon Martínez não estava bem, não conseguiu conter o ataque do time do Internacional e também a exposição dos laterais do Atlético hoje foi muito gritante. O Atlético com uma dificuldade de transição do meio para o ataque, continuando ainda um primeiro tempo sem municiar Ricardo Oliveira. No segundo tempo, com a entrada do Di Santo e de Cazares, o time melhorou, mas ainda não o suficiente para conseguir uma vitória. E fica aí o relato em relação a esse ato em disciplina do Cazares. O time treinou a semana toda com o Cazares como titular, em cima da hora o Rodrigo Santana tem que optar por deixar o jogador no banco por conta de uma indisciplina. Claro que isso afeta o grupo, afeta o que foi treinado durante a semana, e isso aconteceu também dentro de campo com o desempenho pífio do time do Atlético. Então, mais uma vez, Cazares prejudica de certa forma o desempenho do time do Atlético. O Bruninho entrou e não dá para jogar a carga toda em cima do jogador, ainda novo do time de base, fazendo poucos jogos ainda com a camisa do Atlético, mas foi para cima, tentou, não conseguiu, fez um gol no final, mas ainda também não desempenhou tudo que a gente vê nos treinamentos, mas faz parte de uma adaptação e também de um desempenho do jogador perante os jogos. Vai crescer aí na partida que vai entrando mais jogos, o Bruninho vai estar crescendo e seu desempenho no Atlético vai ser muito mais satisfatório. É isso aí, pessoal. Agora é todo mundo ligadinho na quinta-feira, muda a chave, Sul-Americana, estaremos lá em Santa Fé, na Argentina, para fazer a transmissão do jogo Atlético e Colom, da Argentina, semifinal da Sul-Americana, pela 90.3 FM, a rádio da Massa Atleticana. Valeu, abraço.